Música Oi gente Kebi, sejam muito amigos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Exploradores E dessa vez galera, estou aqui em um episódio muito bonito Porque nós iremos atrás de coisas muito bonitas, sim exatamente E pra jogar aqui comigo, eu trouxe o Jean Oi gente, aqui é o Jean Opa, nem roubei, obrigado pela intro Vivi, muito boa Ai, eu vou morrer Se o Jean morrer, ferrou, porque é 3 metros até a casa dele Você morreu né, não, que susto Não, estou aqui ó Se eu tivesse um copo com esse machado, não dá Não, cuidado Jean Opa, desculpa a agressividade Bom galera, é o seguinte Eu acabei ficando com a asa do Keybox, mas eu vou devolver pra ele né Então, eu tenho que fazer asa Quero fazer uma asa, minha asa né, de boa E hoje, o Jean vai me ajudar a fazer uma Miner Dream né Miner Dream, sim, exatamente Vivi Essa Miner Dream galera, serve para Tipo assim, você coloca ela no chão E ela, tipo, explode todas as pedras em volta E só ficam os minérios E se eu te falar que é na parede Hã? Se eu te falar que é pra ela colocar na parede É, no chão, parede, tanto faz Você foi no de briada Tá bom, tá bom Jean E galera, o Jean vai me ajudar a fazer a Miner Dream E pra quem não sabe Teve um episódio de Exploradores O último episódio do Jean, o penúltimo, não sei Que a gente usou a Miner Dream lá no canal dele Então eu vou deixar o link desse vídeo na descrição Dê uma passadinha lá E vocês vão ver como que funciona a Miner Dream, beleza? Então Jean Exatamente Deixa eu colocar, escrever Miner Dream Deixa eu ver aqui Ah, é Miner's Dream que chama Yep É só botar Dream no final lá Pra que a necessidade toda Boa Precisamos de cacto Três blocos de redstone E três pólvora Caraca, não é difícil Aqui Não é difícil, cara Aqui Opa Olha só, tá Então agora só falta a gente pegar pólvora, certo? Certo Mas onde que a gente vai achar pólvora, Bibi? Pólvora? Nós temos que esperar ficar de noite Ou a gente pode... Esperar ficar de noite também Beleza Caraca, o servidor, galera Tá com muito lag Né? É que assim, o Poki que tá viajando Quando ele voltar ele vai resolver esses problemas de lag do servidor Ele vai voltar hoje, hoje mesmo Quando vocês estiverem vendo esse vídeo ele vai estar voltando Essa tua mesa tem uns lanches legais, hein? Seria uma pena se eu... Não, não vai roubar meus lanches não, Jean O quê? Meu lanchinho, Jean Opa Desculpa Nossa, foi uma água que eu tava muito com fome Deixa eu... Nossa, tem... Mostra quanto pé que tu tem aqui de maçã Caraca, Bibi, tá lagado, meu Deus Tá lagado pra caramba, né? Sim Olha isso Acho que foi um erro botar os blocos aí Pronto Consegui tirar os blocos, Jean Conseguiu Uhul Uhul Vou embora, Jean Será que já tá ficando de noite? Ou ainda tá muito de dia? Deixa eu ver Agora é 7h20 do jogo ali Olha o horariozinho no mapa ali, ó Caraca, dá realmente pra ver isso Nossa Sabia... Eu ia falar aqui Nossa, você é mó noob Mas eu acabei de descobrir isso Então tá de manhã? Ah, fala, bebê Ué, sete horas é de manhã Ah, não me diga Zoeira Tá, então Sete horas e meia Então, Gia, a gente vai ter que esperar muito tempo Sete horas, no caso Então, galera O que a gente pode fazer, Gia? Deixa eu ver como que faz a receita dessas asas Gold plate Beleza, mas toma isso aqui de presente Utiliza isso aqui, não faz mal nenhum pra ti Deixa eu ver como faz isso aqui Caraca, precisa de duas asas Com diamante e ouro Calma, eu tenho ouro Eu acho Ô, bebê, deixei um presente pra ti no chão, tu não pega O que é isso, Gia? Não sei, experimenta aí pra tu ver É comida Mano, isso daqui tá parecendo Não julga comida pela aparência Concentrada Deixa eu ver Como assim, velho? Eu taquei o bagulho Em vez de comer? Sumiu Boa, bebê Tu estragou a comida Era a coisa mais rara que tinha nesse mundo Como assim, velho? Eu joguei a comida? Eu não sei o que aconteceu contigo Tu fez algo com a comida Tá, tu olhou a tua XP Tu já comeu? Olha a tua XP Vê se tua XP cresceu Ah, eu não percebi Eu não sei se eu já tava com isso Ah, subi, bebê E não olho a... Qual que é o nome dessa coisinha aqui Que fica embaixo da nossa cabeça? Hotbar? Não sei O quê? Qual que é o nome desse negócio Do nosso coisinha Que a gente tem uns itens aqui Qual que é o nome dessa coisa aqui? Hotbar Hotbar? Ah, tá Sim, sim Ah, ok, tá Ahn, Gia Deixa eu ver que horas são Caraca, ainda são sete horas, velho Nossa Rupa do Gia, velho Rupa é minha? Ai, caraca Opa, mexi na tua casa sem querer aqui Dei uma modificação Então, galera A gente vai dar um corte E quando chegar de noite A gente volta, beleza? Então é nóis Beleza, galera Voltamos Por quê? Porque o Jean Foi mais inteligente Por quê? Porque ele descobriu Que aqui na árvore, ó Tem no terceiro andar Mais ou menos Que a gente viu com a árvore Com as asas Tem alguns creepers E tudo mais Olha só Exatamente Porém, antes da gente Combater com eles Da gente tretar com eles Nós vamos O que que se mudou A madeira aqui, Jean? Foi sem querer, senhora Tá Eu vou fazer Eu vou aproveitar Aqueles dimas Que eu tenho aqui no baú E vou fazer uma armadura, galera Porque eu não tenho armadura Beleza? Eu não tenho armadura de dima Então eu já vou fazer uma armadurinha Aqui Meu Deus Você sabia que eu não tenho armadura Até hoje? Hã? Não tenho armadura até hoje? Não E eu tenho bloco de dima Olha aqui Eu tenho dois blocos de dima Bem de boa Boa, Jean Oxi, tem, tachão Boa Só que tá lagando Pra poder fazer as coisas Tudo bem Vamos pedir que tá de boa Vamos pedir que tá bem de boa Eu deixei Ah, meus blocos de dima Agora tá na casa da Bibi Sai Vem e volta pra mim O bloco Antes que ela pegue Oxi, como assim, Jean? Não sei, né Vai que tu pega Eu deixo meus blocos bugados aqui Tu vai e pega depois É, vai que, né Vai Vamos fazer o seguinte Deixa eu colocar isso aqui Eu vou fazer um stick Fazer uma espadinha de dima também E a gente já vai matar aqueles creepers Beleza? Então vamos lá, Jean Aham, aham, aham Vamos lá Bem de boa Eu vou usar minha asa até chegar lá Porque eu quero Então você se acha anjo pra ter asa Eu sou, eu sou bem parecido com anjo Hum, deve ser Caraca, vai começar a cantar agora Vai, Bibi Tu enfrenta os mobs ali Enquanto eu fico aqui Só olhando Eu acho que aqui Desde essa árvore, Jean Ah Tem mob também Só que se a gente for Quebrar um bloco da árvore Não Vai quebrar a árvore inteira Não, não quebra, não quebra Não? Não Ah, então vamos de boa Caraca, fecharam a entrada Interditada Não suba Quem subir vai levar pipoco Vou entrar, dane-se Eita, peraí Espere eu, senhora Sabe Não, eu acho que foi a Miss Que fechou isso aqui, galera Porque Porque Ela achou que tinha alguma coisa Lá em cima Entendeu? Tipo Algum The King Assim, spawn de The King Eu sou The King, morra Então ela falou pra galera Lá no chat Não subam na árvore Porque pode destruir Com o nosso mundo Mas eu Eu vou ser corajosa Eu, Jean Então, Bibi Olha, tem baú aqui, Jean Minha internet tá caindo, Bibi Não vou poder te ajudar nessa aventura Jean, tem um monte de baú aqui O que que tem aí? Deixa eu pegar um baú Deixa eu ver Isso aqui não tem nada Tem torta Você quer torta? Torta Nossa, tem torta também aqui E tem carne Pega carne Nossa, faz tanto tempo no Mine Que eu não como carne nesse modpack Caraca, mano Aqui tem um arco Tu quer um arco pra ti? Caraca Feio, Jean Ai, meu Deus, Bibi Espere, eu vou te salvar Ah, mano Eu vou tomar uma capirota E vou sair matando todo geral Nossa, pessoas tentam capirota mesmo Porém É, por causa daquele bagulho lá Aquele bagulho? É Qual? Calma, deixa eu desviar desses daqui Vou direto nos creper Tem uma armadura de ferro aqui Ó, tem popcorn aqui Também tem isso aqui pra ajudar nós Ah, sai daqui Seus mobs nichos do caramba Que? Tem uma armadura completa de ferro aqui E uma picareta de dima Tu quer pra ti essa picareta? Boa Tomei uma capi solta aqui Caraca, mano Não consigo parar de voar por causa dos 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 tio Dos tio Dos tio aqui Dos tio Calma, calma, calma Deixa eu matar esses quereto Esse zumbi aqui também Zumbizão, zumbizão De boinas Caraca É Vamos pro próximo nível pra gente pegar Baú Sim, olha o que eu achei nesse baú Eu achei essa armadura Nossa, a pessoa nem me espera, velho Que isso Valeu pela consideração Será que tem uma base hood aqui? É, eu tô ligado Eu peguei uns baú aí Eu peguei Tuts, 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 tuts Eu vou Eu vou ludibriar Caco de cerâmica, velho Nossa, quase que morri agora Minha garganta deu um negócio agora Será que tem tipo um baúzão A pé lá em cima? Tem batata nos baú Eu peguei Urânio Tem urânio? Acabei de pegar, filha Ah, eu peguei isso Tem pouquinho só Só peguei um nugget Tu quer esses urânios? Também são nuggets Eu te dou Eu não preciso disso Porque eu sou rica Calma, deixa eu subir aqui Opa Tem mais um baúzinho Com nada dentro Que sensacional Nadinha Porém Aqui em cima Deve ter alguma coisa Tem O Jean pegando todos os itens Cadê? Não tem não No topo também? No topo Eu não sei se tem item não Opa Tá parou de ter os baú agora, né? Ah, deve ter Já não é possível Era pra ter um bloco lá em cima Mas eu acho que alguém já pegou O bloco de cima Chara pra pessoa que pegou O bloco de cima, Bibi Tinha um bloco aqui em cima mesmo? Sim O Total spawnou uma árvore dessa Também lá, né? Perto E tinha um bloco de Dima Se não me engano Eu peguei Ah, bloco de Dima Achei que fosse alguma coisa Mais importante Tá bom, tá bom Vem cá, Bibi Vem aqui que eu vou te dar Uma coisa importante, então Vamos Você conseguiu matar os Creepers? Era pra matar os Creepers? Ah, matei aqui, ó Matei uns aqui, ó Pega duas pólvora E deixa eu te dar mais uma aqui, ó Bora E toma essa aqui E eu vou te dar mais uma Picareta de Dima Porque eu sou do bem E esses Urano que eu achei ali Caraca, pera aí Que eu não tenho coisa No inventário, não Claro Metade do teu inventário Deve ter comida aí Foi boa piada, né? Isso é bullying Isso é bullying Ah, esse dois Calma Isso foi uma estratégia Pra tu spawnar em casa? Eu tô a mil blocos de casa, Jean Ah não, Bibi Juro Deixa eu ver se eu Daba... Pera, tu tá em que episódio Da série Mano, será que... Ah, acho que a Fox Destruiu a cama dela Boa, Bibi Caraca Mas, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like, favorito Inscreva-me no canal Inscreva-me no canal do Jean E vejam o vídeo do Jean Que vai estar na descrição Pra vocês verem como funciona A Miner Dream E no próximo episódio Eu vou fazer a Miner Dream E testar pra vocês verem E tudo mais E com a Miner Dream Vou ver se eu encontro Bastante ouro Pra poder fazer Essa asa, né? Que essa daqui é do que box Essa asa precisa de Dima e ouro Pode crer Sim, Dima e ouro Então é isso aí, galera Deixa o like favorito Se você é um canal Muito importante Um beijão pra vocês e... Falou!